Mais uma vez, juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier, estamos estudando agora a libertação. O capítulo é o 16, Encantamento Pernicioso. Fim da reunião, reparei que a médium Dona Isaura, Silvia, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzenta e escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, dirigi-me a Sidonio, com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade, de fluídos malignos, que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Cerveja só, ele é a médium. Enquanto se acha sobre nossa influência direta, mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo, alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Não há, porém, algum recurso para socorrê-la? Indaguei curioso. Sem dúvida, elucidou o orientador da pequena e simpática instituição. E, porque não a abandonamos, ainda não sucumbiu. Se não fosse por eles, ela já teria sucumbido. É imprescindível, todavia, um processo de semelhante natureza agir com cautela, sem humilhá-la, sem ferí-la. Quando defendemos um broto-terro, do qual é justo aguardar preciosa colheita no porvir, é necessário combater os vermes invasores sem atingi-lo. Crestar o grelo de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E, através dessas brechas, que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje, viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de plagelação interior. Reclama-nos com o curso ativo nesta noite, porém, cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração, inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal, para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Estampou na fisionomia significativa expressão e acrescentou, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Olha que coisa triste, né? Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para os meus estudos particulares e, compreendendo que Margarida já recebera grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, após o consentimento de Sidonio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e os que se lhe prendiam às teias escuras do sentimento. Gúbio concordou sorridente. Aguardar-me-ia o regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se, conduzindo a doente e o esposo, infinitamente satisfeitos, e coloquei-me ao lado de Sidonio em interessante conversação. Por enquanto, explicou-me a certa altura da útil palestra, este domicílio está sobre a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai, ela mesma, ao encalço de maus conselheiros. Esperemos que abandone o veículo da carne, sob a ação do sono, e verás de perto. Decorridas apenas duas horas, vimos o senhor Silva, que nos acenava da porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidonio levantou-se e, convocado um dos seus auxiliares, recomendou-lhe acompanhar-se o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou o pesaroso. Tanto desejava que a Isausa viesse, mas não me atendeu aos apelos. Deixa, observou Sidonio com inflexão de energia na voz. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. O interlocutor mostrou profunda tristeza no semblante. Calma, porém, não vacilou. Seguiu sem delongas o cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos e Dona Isaura, fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando-o pelo espírito intensamente obscuro. Passou rente a nós, sem prestar-nos a mínima atenção, mostrando-se encarcerada em absorvente ideia fixa. Sidonio endereçou-lhe algumas palavras amigas que não foram absolutamente ouvidas. Tentou o amigo tocá-la com a destra luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada carreira, deixando-nos perceber que a nossa aproximação lhe constituiria, naquele instante, aflitiva tortura. Encontrava-se incapaz de assinalar-nos a presença. Entretanto, percebia-nos, instintivamente, as vibrações mentais, e demonstrava temer o contato espiritual conosco. O benfeitor explicou-me que poderia constrangê-la e ouvir-nos, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali estava, a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la à atitude com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem que não reclama escravos em sua ação. E sim, servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse, ela própria, despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia, a saciedade, que o marido não lhe era propriedade exclusiva e que o ciúme translocado só poderia conduzi-la à perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão, ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros nos fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia passado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes e elucidações, Sidónio concluiu num sorriso melancólico. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, quando a gente pensa que vem tudo de graça, não vem não. Precisamos nos esforçar pessoalmente. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva fora do corpo de carne a fugir do seu domicílio para a via pública. Estugou o passo até encontrar velha casa desabitada, a cuja sombra se lhe deparavam dois malfeitores desencarnados, inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual de que se converteram em devotada servidora. É evidente que a esperavam com o propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Abeiraram-se delas amistosos e macios sem se aperceberem da nossa presença. com o que então Dona Isaura disse um dos limposteiros, apresentando na voz mentiroso o acento de compaixão. A senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo, clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias em infantis. Então o senhor também sabe? Como não, comentou o interlocutor empático, sou um dos espíritos que a protegem e sei que o seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. Afim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Olha só que coisa! Dona Isaura em lágrimas confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é que a verdade sofre infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada do que eu. Nós já ouvimos essa ladainha, né? Reconheço, assentou o louco as perseguidor. Reconheço. A extensão de seus padecimentos morais. Beijo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que o seu marido eleva a voz nas preces através das seições habituais para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamento de lascivia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar, envolvendo a médio imprevidente na milifluidade das frases aduzia. É um absurdo, dói-me vê-la algemada a um patique mascarado de apóstolo. É isso mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for a andorinha delicada, portadora de importante mensagem. repentinamente presa a um tabuleiro de mel, estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidoni informou-me, antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nesta conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou, repara, o inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu, dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o secto de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado! A médium invigilante arregalou os olhos impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas e gritou aconselhe-me espírito generoso e amigo que também me conhece o martírio silencioso. Gente, as pessoas sabem. Vou fazer um parênteses aqui. Espíritos do bem não usam esse palavreado. Espíritos do bem não se envolvem em assuntos íntimos de fidelidade, infidelidade e traição. Não fazem isso. São muito discretos. Bastava isso para perceber que não era verdade. Mas para isso precisa estudar um pouquinho, né? O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia. A senhora não nasceu com a vocação de picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Eles queriam acabar com o centro. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades, precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. Envolvendo-as nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem intencionados, aduziu. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não enganam os outros? É indispensável a cautelar-se? Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente bem feitórias não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa? Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade em sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando a atriz e a aventura do ridículo. A pobre criatura tão ingênua e prestimosa registrava com visível terror aquela conceituação no assunto. Espentado com a passividade de Sidonio ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquilo. Não será razoável defendê-la? Ele sorriu compreensivamente e lucidou. Todavia, que fizemos a poucas horas no culto da prece e no socorro fraternal se não prepará-la a própria defensiva, trabalhou medicunicamente conosco, ouviu formosa e comovente prevenção evangélica contra os perigos do egoísmo e inferniço, colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinar-nos princípios de salvação em nome do Cristo. A quem deveria confiar-se, entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscavam a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões que depois de saquearem numa casa acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com sarcasmos imperceptível e sutil, obrigam-no a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Mas não há recurso, do que lhe sensibilizado, de afastar semelhantes malfeitores? Sem dúvida, ele se doce dono, bem-humorado, em toda parte exige contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas na intimidade de nossa tarefa não será mais aconselhável espantar moscas ou curar a ferida. Sorriu enigmático e prosseguiu. Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benitas experiências e não nos compete subtrair o ensinamento do aprendiz enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvido a histórias que lhes lisonjeiam a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhes cabe no plano divino. nessa posição demorar-se há longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa anulando valiosa ocasião de elevar-se porque depois de certo tempo de auxílio desaproveitado perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos que tudo fazem inutilmente pelo reerguer no caminho. Então cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta convive com as entidades cujo contato prefere e acorda mais tarde verificando as horas preciosas que desprezou. A esse tempo o obediente o obsidiente de dona Laura dona Isaura afirmava ali paurador estude a senhora o próprio caso consulte cientistas competentes leia as últimas novidades em psicanálise e não perca a sua oportunidade de restauração sobre pena de enlouquecer e comentava sacrílego falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel olha só e nem morde a língua sim compreendo concordava a interlocutora tímida e desapontada nesse momento Sidonio aberou-se do grupo e fez-se visível para a dona Isaura hipnotizada pelos perseguidores e a médium registrou-lhe a presença com alguma dificuldade exclamando vejo Sidonio nosso devotado amigo espiritual o verboso obsessor que de maneira alguma percebia a nossa vizinhança em virtude do baixo padrão emocional em que se mantinha zombou franco nada disso a senhora nada a ver por ilusão abandone o vício mental para furtar-se a maioria de maiores desequilíbrios Sidonio voltou algo triste e informou sem rebusos desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de compreendermos mas poderemos socorrê-la de outro modo involitação rápida no que foi seguido por mim encontrou o marido da medianeira numa reunião instrutiva junto de vários amigos espirituais recomendou-lhe tomar o corpo físico sem perda de tempo a fim de auxiliar a esposa em dificuldade o irmão Silva não hesitou em breve regressava à câmara conjugal reapossando-se do veículo denso o corpo da senhora ao lado dele arfava e reenterava as contorções acorrentado a indizível pesadelo dócil a influenciação de Sidonio procurou despertá-la sacudindo-lhe o busto delicadamente Isaura e copioso pranto retornou ao campo carnal sem defensa abrindo os olhos assustadíssimos ó como sou infeliz gradou angustiada estou sozinha Sidonio quase incorporado ao marido complacente e bondoso levava-o a falar construtivamente lembra-te querida de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais nada disso retrotocou ricada como assim tornou-lhe paciente não temos sido tão amparados através da tua própria mediunidade nunca nunca contestou a pobre senhora tudo é uma farsa as mensagens que recebo são pura atividade da minha imaginação tudo é expressão de mim mesma mas ouve Isaura aduziu o esposo sorrindo jamais fosse mentirosa já sei caísse nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento nesse momento Sidonio voltou-se para mim e lembrou penso André que já assististe a fase culminante da lição e essa conversa agora seguirá até muito longe com o milagroso concurso das horas pacificaremos a mente da servidora respeitável mais exclusivista e invigilante volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite profundamente tocado pelo que vira agradeci e afastei-me é todos nós isso serve para todos nós vamos ver as observações a médium que ao início apresentava brilhante radiação apresentou-se escurecida ao fim dos trabalhos perguntado pelos motivos Sidonio explicou a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme entendemos que os médios se recomenda constante vigilância pessoal em seus sentimentos o ciúme dela foi ligação com as vibrações inferiores do espírito comunicante enquanto as vibrações coletivas e benéficas são compartilhadas ela aparenta boas vibrações mas depois tem acesso de outras energias tem acesso a outras energias Isaura volta as tristes condições a que se relegou a pessoa é o que é você pode ser uma pessoa horrível vamos dizer feio da física mas você põe maquiagem põe um vestido lindo não é? por um instante você engana todo mundo tira fotos maravilha você tirou lavou o rosto tirou aquela roupa você passa a ser de novo a pessoa feia não é? isso é no espírito então durante os trabalhos ela recebe aquela luz ela vibra ela fica maravilhosa mas passado o momento ela volta a ser quem ela é egoísta ciumenta chorona que não sabe ver a maravilha que ela tem ao seu alcance isso serve para nós todos que vivemos que vivemos nos queixando que não sabemos agradecer o que nós temos a gratidão é uma ferramenta maravilhosa para nós todos vamos ver se Dona é questionado se não há como ajudá-la ao que responde e porque não a abandonamos que ela ainda não sucumbiu a mediunidade não é característica dos já equilibrados mas sim oportunidade para que todos que precisam doar de si para evoluírem Isaura tem ciúme do esposo e na referida noite teve um desagravo com ele e a gente é tentada a esse tipo de coisa precisamos estar sempre alertas para que isso não venha acontecer conosco 3. cada servo acordado para o bem quando se projeta em determinada faixa de vibração de vibrações inferiores durante o dia marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com os seres e as forças que a povoam nós encontramos com aqueles que atraímos durante o dia aí venho orar e vigiar é a gente ter um policiamento sobre os nossos sentimentos é difícil? sim, é difícil é difícil mas a gente precisa se esforçar o progresso não vem de graça se você quer ter um um corpo preparado fisicamente você precisa fazer exercício físico que cansa sua dói mas é o preço a mesma coisa no campo espiritual a gente tem que se treinar e repetir cai e levanta cai e levanta até aprender importante observação de Sidonio enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior as inteligências pervertidas não se preocupam com ela no entanto logo que demonstre propósitos de sublimação a pura e o tom vibratório passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa visto que não conformar-se com o progresso alheio é claro uma lâmpada apagada ninguém nota que ela existe mas a partir do momento que você acende a lâmpada os insetos correm em direção à lâmpada mas não é por isso que nós vamos manter a lâmpada apagada a gente precisa acender a lâmpada e se defender dos insetos não é? então vamos acender a nossa luz e vamos manter os nossos pensamentos um bom zelo isso é uma prova pela qual passamos os que tem sincero desejo de crescer espiritualmente resistirão suportarão as investidas os inseguros deixarão para depois é comum as famílias que começam o evangelho no lar receberem visitas convites de todo tipo de oportunidades de interromper o compromisso se desejam verdadeiramente saberão superar essas tentativas de desânimo com o tempo eles se cansam e você pode seguir com o seu trabalho de crescimento espiritual os espíritos do bem nada forçam se o candidato a elevação se demora a evoluir podem deixar que aprenda com as consequências dos desatinos buscados por eles mesmos a educação não vem por imposição cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável ninguém vai obrigar você a estudar aprender a ser uma pessoa melhor isso depende da gente o caso de Isaura é interessante e esclarecedor precisamos estar alertas aos nossos sentimentos pois são as portas para evoluir ou decair cuidado com os que bajulam o afeto sincero não precisa de elogios exagerados e quem nos ama nos alerta sobre nossos erros quem ama aponta o erro e não fica escondendo os seus defeitos dizendo não, você é linda esquece isso é besteira não é? bom, meus amigos a lição hoje foi para cada um de nós eu principalmente vou tomar muito cuidado isso é muito importante deixo aqui meus contatos eu aguardo ansiosa pelas observações de vocês e espero todos no próximo capítulo e aí Obrigado.